O INSS informa que golpistas estão se aproveitando das mudanças nas regras da prova de vida para tentar obter dados pessoais dos beneficiários. Em fevereiro deste ano, o INSS publicou uma portaria com as novas regras para a prova de vida. Os segurados não precisarão mais sair de casa para comprovar quem tem direito ao benefício. O Instituto passará a usar bases de dados públicos e atos como votação nas eleições e vacinação para fazer o procedimento. Essas mudanças serão implementadas até o dia 31 de dezembro deste ano. A prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefícios do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. O INSS ressalta que a prova de vida está suspensa neste ano. Por isso, qualquer contato que informe sobre a necessidade de fazer o procedimento e ainda por cima peça o envio de documentos é golpe na certa. Caso tenha caído no golpe, é recomendado registrar um boletim de ocorrência e comunicar ao INSS pelo 135 e o banco em que recebe o benefício. Caso tenha caído no golpe, é recomendado registrar um boletim de ocorrência e comunicar ao INSS pelo 135 e o banco em que recebe o benefício. Caso tenha caído no golpe, é recomendado registrar um boletim de ocorrência e comunicar ao INSS pelo 135 e o banco em que recebe o benefício. Caso tenha caído no golpe, é recomendado registrar um boletim de ocorrência e comunicar ao INSS pelo 135 e o banco em que recebe o benefício.